Bom dia amigos partindo agora lá para Aveiro para conhecer a Veneza portuguesa com certeza agora são duas horas da tarde daqui lá dá 74 quilômetros chegamos aqui em Aveiro deu 45 minutos de estrada é bem bem pertinho de porto dá para fazer um bate-volta tranquilo e dá uma olhada no mar antes de entrar na cidade achar o caminho só para os locais desempiados chegando aqui em Aveiro agora de verdade para quem vem pela rodovia tem um estacionamento gratuito já logo embaixo aqui da da ponte só entrar às vezes tem ali aquele flanelinha fica ali mas uma moedinha de um euro já estão faceiros aí tá uma liceira que o pessoal passeia agora vamos entrar aqui na city caminhandinho então vamos dar uma volta de um policeiro e eu de 22 22 obrigado só seguir a fila obrigado tá bom deu 6 euros por tur e 13 para mim adulto vamos lá olá 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 é a ponte do amor e da amizade olha o quanto que tem que tem Meu soque é uma antiga fábrica de cerâmica e agora fica a Câmara Municipal e várias outras seções públicas. Fábrica de 1896 e ela falou em 1979. E não só, esse lago aqui é artificial, Arturó, onde a gente está. Esse lago é artificial, ele foi feito pelo homem. Os outros canais são todos naturais e esse aqui foi feito pelo homem, entendeu? Então ali na frente tem uma inclusa, ela bloqueia a água e ela conseguiu evitar os problemas que tinha que haver na inovação por causa da maré. Essa é a ponte mais antiga da cidade, construída em 1945 e ali em cima está o brasão da cidade. E estamos encerrando aqui o nosso passeio, né Arturó? É. Se é por aqui mesmo. Acabamos de visitar ali o túmulo da Santa Joana que fica aqui dentro. A princípio não é cobrado, entramos lá, é bem legal. Ela viveu aqui nesse convento, não paga nada pra ir ali, só paga pra ir no museu. Só que como agora já são 17 horas e 15 minutos, já tá quase fechando, aí não dá mais tempo. Já visitamos a Catedral da Sé, já fomos ali no mosteiro de onde tava lá o túmulo da Santa Joana e agora a gente vai descer lá de volta pro canal pra experimentar o tal dos ovos moles. Não é ovos moles, é gemas, gemas moles, né Artur? Então agora vamos experimentar o tal dos ovos moles de aveiro. É? Experimenta aí. Hum, tem um ovo. Tem, tem um ovo. Sério? Morte, morte com vontade. Tem um ovo. Tem um ovo? Estamos partindo agora pra tal do Balneário de Costa Nova, praia da Costa Nova, que é onde fica as casinhas coloridas lá de estilo diferentão. E fica bem pertinho aqui de aveiro, dá uns 10 minutos de carro só. Vamos ver se a gente consegue chegar lá durante o dia ainda, porque o sol já tá querendo ir embora. Música Vamos enxugar um. Haha, eu não sei como é que faz, vamos ver. Ó, o problema é a única coisa. Aqui não sei, então vamos pro outro lado. Então aqui é o seguinte, tu pode colocar o cartão e escolher o valor que você quiser e vai lá e abastece. Ou tu vai lá dentro, fala com a mocinha, ela libera a bomba aqui pra gente, a gente abastece e depois vai lá apagar. Como eu não sei qual é a quantidade de combustível que vai no tanque, acho que 80 litros que tem o tanque desse carro. Então eu vou pedir pra ela liberar lá, a gente vai abastecer aqui e depois vai apagar lá dentro. Certo? Pega esse daqui. Certo. E assim terminamos o nosso dia. Estamos aqui na Costa Nova. Já tiramos as fotos lá nas casinhas coloridas, igual vocês viram. Vídeos. Agora estamos aqui vendo o pôr do sol. Agora é exatamente 10 para as 7 da noite. E ficamos por aqui com mais um vídeo. Com essa linda imagem pra vocês aí. Um abraço aí pra todo mundo. E aí Tchau, tchau.